Olha que beleza que ficou! Espetacular! Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Feijão com Arroz, onde você encontra as receitas mais fáceis, rápidas e deliciosas da internet. A nossa receita de hoje é muito simples e muito gostosa. É o rocambole com massa de pastel. Para fazer essa receita nós vamos precisar massa de pastel, essa que você compra no supermercado mesmo, mussarela, uma gema de ovo, requeijão cremoso, presunto, é que nós já fizemos uma mistura de tomate, cebola e orégano, sem óleo, sem sal e sem vinagre, tá? Vamos começar a abrir a nossa massa. Já abrimos a nossa massa, vamos começar a esticar a mussarela. e até a próxima. E aí 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 Se inscreva. Já colocamos em uma forma untada. Vamos fazer alguns cortezinhos assim. Tem que ficar bem bonitinho. Pronto. E vamos pincelar com a nossa gema de ovo. Agora vamos levar ao forno por 50 minutos em 200 graus. Daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, já deixamos o nosso alcumbole 50 minutinhos no forno, 200 graus. Olha que beleza que ficou. Espetacular. Esse aqui merece uma salva de palmas, hein? Muito bom, muito bom. Faz um sucesso danado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado a gente com essa receita. Se gostou, deixa um like. Se inscreve no nosso canal. Amanhã a gente está de volta com mais uma receita simples, fácil, rápida e deliciosa da internet. Fique com Deus e até amanhã.